Música Oh Genna, oh Genna Fale-me! 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 Mas eu ainda estou me perguntando, por que você não está vendo isso? Por que você ainda está vendo? Mãe, deixe-nos, 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 nós queremos ir para casa. Ei, eu quero ir para casa. Liza, eu não quero problemas, por que você não quer ir para casa? O que você pode fazer agora? Não tem nada. Você está tão inocente. Eu estou falando, eu estou falando. Está bom, viu? Ei, ei, ei! Não queremos falar, você não quer ir para casa. Eu não tenho Deus. Muitos, meus problemas. Amém, quem vai ficar lá? Eu quero ter quebrar. Eu não quero ter quebrar. Eu quero ter quebrar. Eu quero ter quebrar muito. Não há um bocadinho que vai ter na rola, não é? Sobhada, sobhada. Boa! Legenda Adriana Zanotto 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 Obina Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto God will bless this Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Jesus Amen Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto